Ai, meu parceiro, bebe tua água, come tua fruta e se inscreve no canal. Tamo junto. Vou chutar, hein? Esse jogo vai ser top diff, rapaziada. Top diff, mano. Ou o darão ou o tanquinho a gente vai amassar, vamos ver. Diff é o quê? É diferença, mano. Tô basicamente falando que quem fizer mais no jogo entre os top lenders, eu acho que vai ganhar. Entendeu? Eu quero é porque um time não pode ser full AD, porque aí você só compra armadura. Só por causa de mim, se todo mundo fizer armadura, quem vai dar dano pra caralho? Entendeu? É só isso, pra dificultar a build dos caras, senão fica fácil de se marcar. É que build é um bagulho muito broken, mano. Se tu não manja muito, recomendo que aprenda, cara. Build run é extremamente broken, tem que saber, velho. Cara, eu queria gota, chat, mas eu tô com medo de não ter AP nenhum, porque eu já tô pegando cooldown. Vou pegar daqui mesmo. Se eu pegar meu QL, ele vai ficar destruindo tudo no auto-ataque, né? É, mas o que eu posso fazer, velho? Botar um aqui recuado. Eita, porra. Calma aí, gente. Calma aí, rapaziada. Vou tá separado dos outros, mano. Pra ficar mais difícil ele farmar a minha catapa. Minha catapa não, meu bagulho. Que lane legal, hein, chat? Maguinho contra maguinho. Ele tem muito range, tá ligado? Isso que é foda. Essa lane não é legal, não, mano. Então a gente tem que tentar farmar o máximo possível. Contra o Aurélio, mano. Perdeu ele de vista, Mia. Foda-se. Boneco aperta o botão, atravessa o mapa, cara. Caralho, que viejo bom, mano. O cara não consegue brotar, velho. O cara não consegue brotar pro cara com a maquininha, chat. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. A wave tá igual. Como é que eles... Brot... Aurelio tá de bota 2 já, cara. Saiu da lane Mia. Viu o que tá fazendo o dragão. Mas se o Aurélio não brotar lá, eu não vou brotar também, não. Nice. Cara, só de eu manter o Aurélio Sol na lane, pra mim já tá ganhando, velho. O cara já tá acabando com a porra do jogo, mano. Ainda mais com essa build. Ó, olha o top div que eu falei aí, mano. Caralho, aí fudeu esse TK aqui. Vai ser um saco de matar. Vou fazer o Leandro dar pra ser monico, mano. Pra matar essa front line aqui. Põe, põe, põe. Nossa, as duas... Faz as duas chatas, não tem um dano. Tem multiglobal? Não tem, não. Bate isso aqui, você idiota! Não, não, não. Esse aqui é troll. Esse aqui é troll, cara. Não, esse aqui é troll. Tem um tanque antes do Nidia, amigão. É duas barricadas, depois você dá B. Ah, cara, que que é isso, velho? Tá maluco. Vou por trás. Será que dá alguma coisa? Acho que eu vou morrer, chat. Ah, foda-se, mano. Surtei vendo esse menor jogar aqui, ó. Turei? Você quer matar um pelo menos? Bate, bate, gente. Bate, Vigo. Bate, Vigo. Caralho, mano. Os caras conseguiram dar duas cabeçadas com o Arauto, chat. Essa torre tava com um fiozinho só, mano. Aí é foda pra caralho, velho. O Aurélio Sol tá imenso. Recebeu toda a ajuda do mundo. Tá com 30 de farm atrás, mano. Aí é foda pra caralho. Entra, 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 entra comigo, entra comigo. Quer matar não, Vane? Vane? Turei. Cara, a Vane não quis finalizar, velho. Tudo bem, a ideia dela foi boa, mas... Era só finalizar e matar o cara de novo, cara. Que doideira. Cara, só mais um dragão, velho. Só mais um dragão que ganha o jogo. Cara, o Aurélio tá pouca mana. Não acho que ele vai continuar, não. Se eu pegar essa daqui, de graça, pá. Eu quero ter três maquininhas se os caras brotarem, tá ligado? Três maquininhas, eu morro, mas... Alguém morre também. Eu acho que eu trudei. What? Ah, bobão! Cara, você... Sona? Ah, só não tem R. Acertou ou morreu? Morreu. Ó, tipo assim, assim, tá ligado? Quando você consegue acompanhar o cara andando, Você pode deixar pra... Atacar depois. Mas quando o cara vai conseguir correr E você não conseguir acompanhar ele Já mata logo, mano. Pra deixar ele parado. Boa time, boa time. Entra na zona. Caralho, mano. A zona é muito bruga, né, velho? Que delícia de cura. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Cara, eu tô vendo os inimigos... Ai, meu Deus do céu. Que porra é essa, velho? Eu peguei a porra da torre, mas acho que não peguei o dinheiro, mano. Vai tomar no cu Riot Games. Se os caras vêm em mim, eu paro o invés dele no mid. Se os caras não virem... Aí o mid é deles. Gostou do dano aí, amigão? Acho que eu não esperava esse dano não, né? É, tem só 15 players aqui, é isso mesmo? Eu acho que é só isso. Só 15, só. Então, gente, se eles não conseguem se conectar, vocês puxam o mid e colocam a pressão aqui pra levar essa merda de torre, velho. Aí o cara não se conecta e faz aqui, ó. E faz aqui. Tá vivo. God. Tá, tá vindo trem em cima de mim, velho. Eu acho que eu consigo trocar a kill, pelo menos. Já vem vindo, mano. Já vem vindo. Tô beitando ele. Beitei já os que sentem. Ai, mas que... Que zonezinho demorado, hein, chefe? Shutdown. Ih, ó, acho que o cara brotando aqui, chefe. Que isso, que isso, que isso? O cara ficou louco, ficou louco. Nossa, ficou louco. Ah, eu trollei, porra. Não, os caras podem vir em mim, time. O time inimigo não vai vir pra cá, não? Ih, caralho! Bate no trono. Caralho! GG bot lane. Nunca critiquei. Isso é Baron, mano. Não, não vou fazer Baron, não. Porque o Aurélio vai chegar lá barulhando. Então vamos só pegar a torre do mid, a torre do top tá ótimo. O Aurélio vai chegar aqui no mid, eu tenho certeza, velho. Mid não, top. Ele tá chegando agora, reto, ó. Achando que eu sou boa, boa. Vai chegar agora. O meu time tá fazendo Baron, velho. Mano, tô leve 16, chat. Gameplay de Hammer é mais tranquilinha, mais pensada, velho. Tô 2 level na frente do maluco. Falta 1 minuto pra porra do oceano. Eu tenho o TP. Bora. Salve, joqueira. Boa, mano. Mandou bem. Claro que os top players, eles pão, tinham que se matar, né, velho. Pelo menos foi os dois, velho. No time de inimigo. Gostei minha ult desse cara, velho. 25 sec. O time tá lutando, bro. Ele só não fechou pra frente. Nice. Entraram bem. Estudei? Estudei não. Estudei nada, velho. Eu tenho que ficar na minha maquininha, chat. NBA. NBA aqui. Tem que ficar na minha maquininha, mano. Dei zona. A gente tem que ficar na minha maquininha. Fechei aqui pra dentro do pit. E vou dar um Wzão aqui, ó. Matei. Simples assim, mano. Bagulho doido. Agora faça a alma e ganhamos o jogo. Tudo na calma. Tranquilinho. Não tem o Zonias! Não tem o Zonias! Cara, eu vou dar muito dano. Eu vou dar muito dano aqui ainda, chat. Meu time ganha, velho. Meu time ganha. O TK, o full front line já tá com muito HP. O Daryon, velho. Cara, eu tenho certeza absoluta que a zona deu o duplo de dano no Daryon, velho. Ô, Daryon, Pog! Pog, Daryon! Boa, mano. Só vai pra cima. É isso. Boa, time. Didi! A única situação não ter trollado é se eu tivesse Flash, mano. Não tinha Flash, tem Zonias, aí eu tava troll. E aí, GG? Ui! De novo, tia! Ah, ele para a wave toda, mano. Que porros. Meu time quer resetar? Acho que quer, né, mano? Vamos dano. Caralho. Pera, ele vai 2x1, nem fulgando que ele ganha. Pior que é ser close. Ele tem Zonias, chat. Mas nem o Zon. Cara, vai vir um Aurélio e um Tankate em cima de mim, mano. Mas tem para um up. Se eu ganhar tempo, dá bom. Entendeu? Entenderam, rapaziada? Se eu ganhar tempo, dá bom, mano. Ult do Tankate e meu time tá no Baron. E a gente eu queira. Cara, ia pegar meu Bloom, né? Meu time tá avançando firme. Eu vou só continuar aqui, também. Ih, caralho. O cara foi um firme ali, chat. Eu não tô na face, nem o Tankate, mano. Vamos parar a TP? Vamos parar a TP nos aqui, não, velho. Vou não, vou não, vou não. Só manter mid, manter mid. Dá um pingzinho aqui. Uma visãozinha aqui. Parar o Jean. Ah, eu achei que alguém ia matar, mano. Eu queria postar corrida correndo até a fonte, mas ninguém matou o cara, velho. É foda. GG. A gameplay foi boa, né, mano? Pra quem tava com fome, ele jogou de remera há um tempo, a gameplay foi boa, foi boa. Então toma, chat. Então toma 40 mil de dano. Olha lá, o dano dação é o Dano Darius. Dano Darius foi até maior, velho. GG. touch me. touch me. touch me. Legenda por Sônia Ruberti